Olá pessoal, povo mestre Mário Lima, canal Intermate, trazendo mais um problema para vocês aí de aritmética, problema sobre misturas. Então, antes de começarmos a explicar o problema, vamos pedir aquela colaboração, pessoal que não assinou o nosso canal, assine, por favor, e se quiser fazer parte lá do nosso grupo no Facebook, Colégio Naval EPICAR, Intermate, ainda temos espaço para mais alguns, pode entrar lá que teremos novidades. Então, ele fala assim, quantos quilogramas de mate de R$ 9,00, o quilograma, deverá um negociante misturar a 60 quilogramas de R$ 12,00, para o preço médio resultante, seja de R$ 10,80. Bom, então, nós primeiros vamos perceber que nós temos dois tipos de mate, né? Nós temos um mate do tipo 1, que custa R$ 9,00, o quilograma. E nós temos um mate do tipo 2, onde o quilograma é um pouquinho mais caro, ele é igual a R$ 12,00 o quilograma. Então, perceba o seguinte, nesse que custa R$ 9,00, no tipo 1, eu não sei quantos quilogramas eu vou utilizar. Então, eu vou colocar aqui a quantidade, quantidade em quilogramas, porque eu não sei quanto eu vou usar. Então, digamos que eu vou usar, X quantidade desse tipo 1. Olha, no tipo 2, eu sei que eu vou usar 60 quilogramas. E eu quero que o preço médio mesmo, resultante, seja de R$ 10,80. R$ 10,80. Bom, então, o que é que nós precisamos fazer? Na verdade, a gente precisa descobrir qual foi o gasto por esse tipo 1, qual foi o gasto por esse tipo 2 e qual foi o total adquirido, para que a gente possa descobrir o preço médio está fixado. Então, na verdade, o que eu quero é o quanto eu usei do tipo 1. Então, nós vamos usar a média ponderada. Nós vamos fazer, se eu usei X quilogramas a R$ 9,00, eu tive um gasto de 9X, não é isso? Claro, né? Se eu usasse 1 quilograma, eu gastaria R$ 9,00. Se eu usasse 2 quilogramas, eu gastaria 9 vezes 2, 18. Se eu usasse 3 quilogramas, eu gastaria o quê? 27, 4, eu gastaria 4 vezes 9, 36. Então, como eu comprei X, eu vou gastar 9X. Mas, cada quilograma usado aqui custa R$ 12,00. Então, se eu utilizei 60 quilogramas, meu gasto foi 12 vezes 60. Esse foi o meu gasto total. Agora, qual foi a quantidade de quilogramas adquirida? A quantidade de quilogramas adquirida foi exatamente essa aqui. Vamos somar. Exatamente o X mais o quê? O 60. Isso é que vai te dar o preço médio. 10,80. Certo? Então, dessa equaçãozinha, a gente vai conseguir tirar o valor da quantidade X que nós precisamos. 99X mais 720. Multiplicando aqui, 10,80X. mais 60 vezes 10,80. Isso é o mesmo que 6 vezes 108, né? 6 vezes 108. Então, a gente vai ter 9X menos 10,80X é igual a 648 menos 720. É a equação do primeiro grau. Então, aqui nós vamos ter menos 1,80X é igual a 2,72, né? Hã? 72. Então, multiplicando isso aí por menos 1. 1,8X é igual a 72. Multiplicando por 10 para acabar com essa vírgula aí, 18X é igual a 720. Então, eu dei com a vírgula uma casa para o direito. Logo, a quantidade X será 720 dividido por 18. O que vai dar 40, tá? Então, serão necessárias, serão necessárias, né? 40 quilogramos. 40 quilogramos de quem? Do tipo 1 para garantir um preço médio de 10, o quê? 10,80. Então, aí, é uma variedade do primeiro vídeo que nós fizemos. Lá no primeiro vídeo, nós tínhamos o quê? Nós tínhamos o preço e as quantidades. E nós queríamos saber o preço médio. Aqui, a situação muda um pouquinho. Por quê? Nós temos o preço médio fixado e nós estamos interessados em saber qual é a quantidade de um certo tipo que nós vamos pegar. Bom, gente, deixe lá o seu comentário, suas críticas, suas sugestões. Um abraço e até a próxima.